Se conseguir fazer isso daqui, do jeito que eu vou mostrar pra vocês aí, você não vai ter gasto nenhum de arma, tá? O que é isso daqui? E é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, pra poder fazer o modo furtivo, você não precisa fazer essa daqui da infecção, e essa aqui bem curto, tá? É só fazer essas outras aqui, que vai dar muito certo, aí tem vídeo no canal aí ensinando como que faz essas missões aqui, beleza? Então prontidão ali tá boa, e a gente não precisa fazer as outras duas ali pra tá conseguindo fazer essa missão aqui, beleza? Então vamos colocar aí nisso, ótimo, não se esqueça de se disfarçar como invasor, a gente já tá com a roupa aqui de do invasor, beleza galera? Que eu tava usando aqui, já fiz uma, já dei uma reparada, e é o seguinte, vamos voltar lá, mano até dá pra gente usar esses personagens, mas eles usam muita moeda E é o seguinte, vamos lá pra gente poder pegar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tô com gasolina o suficiente, show de bola, vamos lá na prisão lá pra gente tá fazendo essa missão aí, hein? Vamos lá E chegamos aqui, tá galera? Mano, eu tô sofrendo muito aqui com, tá na hora, vem comigo, é, com o jogo fechando aqui, tá galera? Tá bem difícil aqui, vamos fazer esse modo furitivo, tomara que não tenha... Caramba, ele já vai correndo aqui pra cima dos zumbis, tá legal então, né? Eita, pega, tem um zumbi que o bicho atraiu Vamos tentar Opa Pera aí Concluído, beleza? Vamos por aqui então Chegamos aqui no porão, parece que tá bem diferente, pensei que ia ser diferente isso aqui Enchado do pântano Vamos colocar essa arma aqui, isso aqui Deixa eu já comer isso aqui pra encher energia É, não tem como a gente passar despercebido por ele não, viu? Deixa eu já matar aqui Matar com a arma mesmo Mano, acho que eu não vou nem abrir essas portinhas aqui, não É, a gente vai... Vai ser preciso, tá? Vai ser preciso Tem mais um zumbi ali, vamos ver se a gente consegue passar Afogado, agora aparece esse afogado aqui, hein? A gente vai ter que eliminar ele Beleza, ele é fraquinho Mano, na outra temporada eu queria tanto Eu tive que comprar o... Pera aí O que é agora? Outro zumbi do pântano, a gente vai ter que eliminar eles Não tem como O que eu quero ver é se dá pra eu passar despercebido por eles aqui, ó Pelo menos pra eu dar um golpe fatal Deu Beleza O outro nem viu a gente ali, então tranquilo Sucesso Esse modo furtivo aqui foi diferente, hein, galera? Não foi lá por cima Eu esperava que ia ser lá por cima Já era também Ah, a cabeça dele ali Nossa, parece uma armadilha aqui Mas tudo bem, não tem problema Minha roupa também já tá... Ah, é o outro lado aqui, ó O outro lado que tava bloqueado, hein? Era o outro lado que tava bloqueado Mano, como a gente vai subir lá? Eu não sei como é que vai ser Vou colocar então essa arma pra cá E esse kit médico aqui, beleza, galera? Vamos subir aqui pra ver o que a gente encontra lá, hein? Vamos ver Beleza, galera, já chegamos aqui, ó Agora é a parte furtiva, né? Que a gente não pode atrair aí A tensão deles, hein? Vai ser bem tenso Se conseguir fazer isso daqui Do jeito que eu vou mostrar pra vocês aí Você não vai ter gasto nenhum de arma, tá? Vai ter gasto nenhum de arma Vamos esperar ali ele voltar Beleza, passa Vai embora Isso, já não dá pra ver mais a gente Então vamos por aqui Aquele ali, ele é suspeito da gente Mas não vem atrás Vou pegar aqui, então Ó, o personagem continua agachado Pera, deixa eu... Deixa eu esperar ele voltar Vamos ficar aqui, então, esperando Ele vai descer Quando ele descer, a gente vai Beleza? Tranquilo, o personagem já fica agachado Não precisa você colocar ele nessa posição Quando você agacha ele, ele já fica Beleza, ó Se aproxime bem da porta Bem da porta E vai Isso Não pode deixar, ó Você continue agachado o tempo todo Beleza, galera? Então vamos ficar aqui Vamos esperar ele voltar Ele voltar pra cá E se aproxime bem da porta Se aproxime bem da porta Pra não dar erro, beleza? Vambora Só falta aquele último ali Ele vai descer Não deixa os... Não chega muito perto dos carinhas ali, viu? Coração bate até mais forte Vamos seguir nesse daqui Sem deixar o outro ver a gente Vamos ficar aqui nessa porta Dá pra gente ir um pouquinho mais pra frente Não, essa daqui é a mais segura Deixa ele chegar perto Ó lá, ele já tá... Opa, vai, entra Beleza Quase viu a gente Mas não viu Sucesso Deu certo Agora a gente pode Finalization Parece que finalizou Agora vamos poder roubar As caixas aqui Beleza? Pronto Já posso Deixa eu abrir aqui Vou mudar pra A habilidade de correr Beleza, vamos abrir aqui Que já vai começar a contar o tempo, hein? Vou tentar pegar o maior... O maior nível A quantidade de caixas Cadê? Deixa eu já pegar uma aqui Deixa eu ver se dá pra gente colocar ela aqui Pelo portão mesmo Que aí não vem zumbi Tentar colocar ela aqui pro canto Ó, beleza Deu certo Pegar mais uma Que o tempo tá... O tempo tá indo Vamos lá Tentar jogar ela no canto De novo aqui Deu certo Mais uma Opa, vai, vai, mano O personagem parece que trava, mano Vamos tentar jogar aqui outra Vai lá Mais uma Mano, deixa eu já tentar Pegar a última aqui Que o tempo tá que tá Vamos lá Caramba Quase segundos Vai, joga Dispensa Deixa eu colocar uma arma aqui Vai, essa mesmo Que tá mais fácil Vai, 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 vai Vamos colocar nessa Beleza Foi Vamos nessa agora Pega Beleza Mais uma Eita Pega Vou tentar pegar a última Vai, vai, vai Pega, pega Vai, vai Faltar segundos E conseguimos pegar as Quatro caixas Conseguimos pegar as Quatro caixas Rá, moleque Conseguimos pegar as Conseguimos pegar as Quatro caixas É isso aí Vamos lá E voltamos De arma Beleza Beleza Até aqui Se inscreva No canal E eu te espero No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau